Bom dia! Você já parou em algum momento de estudo para procurar videoaulas na internet? Agora também tem opção na televisão. É o EduqSC. A gente te explica mais sobre o projeto no portal. Já em Catador, os voos voltam a operar normalmente no aeroporto a partir de setembro. Segundas, quartas e sextas, duas vezes por dia, tá bom? Por último, vacina. Mais de 220 mil doses desembarcam hoje no estado. AstraZeneca e Pfizer. Se liga no recado.